Olá, Tolkien Talkers! Vamos lá então falar das notícias do mês de novembro. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Durante o mês passado tivemos diversas novidades relacionadas com a futura série do Senhor dos Anéis da Amazon. Soubemos que a série já foi renovada para a segunda temporada, mesmo antes da primeira temporada começar a ser gravada. Foram também revelados supostos nomes para novos personagens. Nós já tínhamos o Beldor, a Tyra, Oren e provavelmente o personagem principal irá se chamar Eldiar. Temos também um personagem chamado Neldor, bem parecido com Beldor, Breck, Aira, Eric, Kallenon, que será um soldado, Loda, Carrie, Amson e Cole. Foram também revelados, agora desta vez, mais seis testes de audição para a série. Nós já sabemos, provavelmente estes diálogos são fictícios, não vão ser utilizados na série, mas aquilo que temos nos dois primeiros é o personagem Breck, num cenário onde houve uma guerra. Breck pertence ao povo que foi conquistado. Fala-se de uma rainha e no segundo destes testes fala-se dos conquistadores que vieram do Oeste. Aí temos também outro personagem que se chama Ratagar. Ou seja, daí já podemos calcular que Breck pertence ao povo da Terra-média, que acabou por ser conquistado pelos Númenorianos. Nos outros dois testes temos uma personagem que se chama Carrie, que é uma mãe independente e curandeira. Temos também o personagem Everett, que será então o seu amante. E nesse diálogo fala-se numa longa rebelião que começou naquela zona há muitos anos. No quinto take temos o personagem Loda, uma pessoa muito direta e que diz muito aquilo que tem a pensar, mas que não mostra os seus sentimentos. No entanto, ele ama muito a sua filha e tem uma relação tensa com o seu filho. No último dos testes temos o personagem Amson, que é um amoroso e uma personagem gentil, é um amoroso pai de família, mas que tem problemas de saúde. Neste diálogo temos então a sua mulher, que tem medo que ele não sobreviva a mais um inverno. E agora, só aqui um pequeno extra, uma vez que esta notícia já saiu no passado dia 1 de dezembro, a Juan Baiona, o diretor dos dois primeiros episódios da série, já chegou finalmente à Nova Zelândia. E agora para os colecionadores, vamos falar aqui de estatuetas. Vai ser lançada no final do próximo ano uma estatueta, nada mais nada menos, parece que está na moda fazerem-se action figures e estatuetas do Rei Bruxo. Vai ser lançada no final do próximo ano uma grande estatueta do Nazgul em cima da Felbeast, numa ruína de Oz Gilead. Esta estatueta vai ser lançada pela Iron Studios e prevê-se que custe à volta de mil dólares. Será uma edição limitada, é claro, e será feita de polystone, que é uma espécie de pedra artificial e é também pintada à mão. Vai pesar 16 quilos e vai ter 70 cm de altura, 50 cm de largura e 61 cm de comprimento. Para encerrarmos o nosso vídeo de notícias, vamos achar só aqui uma pequena referência aos aniversários que foram celebrados no fim deste mês. Christopher Tolkien celebrou 95 anos no passado dia 21 de novembro. Ele nasceu em 1924. No dia a seguir, no dia 22 de novembro, celebraram-se os 64 anos do falecimento de C.S. Lewis. Ele faleceu em 1963. Dias depois, no dia 29 de novembro, celebrou-se o aniversário de Lewis, que faria 121 anos. Lewis nasceu em 1889. E no mesmo dia, tivemos o aniversário, mas de falecimento, de Edith, a mulher de Tolkien, que morreu em 1971, ou seja, há 48 anos atrás. E é isto pessoal por hoje, ficamos por aqui. Por isso já sabem, deixem gosto, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Têm também outras formas para nos poderem ajudar. Primeiro é seguindo-nos pelas nossas redes sociais, seguindo também o nosso blog e também podem seguir as páginas parceiras do nosso canal. Também podem comprar livros através da Amazon, utilizando os nossos links e também se podem subscrever à Amazon Prime Video, também através do nosso link. E podem tornar-se padrinhos ou madrinhas aqui do nosso canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.